Olha pessoal, me arrumei todinho pra ir pra academia, vim pra rua né, só que como eu não enxergo muito bem, aí eu peguei e desisti de ir pra academia por causa do horário, a rua que eu moro é muito longe, muito longe da academia que eu tava tentando ir, aí eu fiquei chateado, tinha alguém me gritando, gritando na rua, aí eu não sabia se era comigo ou se era com outra pessoa, aí eu tentei olhar pra ver se era comigo, eu não tinha certeza se era, eu peguei e prossegui, gente eu sei que é muito ruim você olhar pra rua e você enxergar tudo embaçado, entendeu, só quem tem problema de vista mesmo que sabe como é ruim não poder enxergar, entendeu, geralmente eu uso óculos, mas meu óculos ele tá, ai meu óculos estragou, entendeu, e quando eu não uso óculos eu uso lente de contato, só que minha lente de contato estragou porque ela já venceu o prazo de usar, entendeu, aí pra mim enxergar eu tenho que fazer assim ó, e olha lá se enxergar ainda, eu sei que é muito ruim gente, é muito depressivo, agora eu tenho que esperar mais de um mês pra eu poder comprar esses trens pra eu poder usar de novo, e é ruim porque eu decidi ir pra academia, falei, eu vou tentar ir pra academia, mas só que aí eu fiquei, eu fiquei chateado porque tudo que eu olho a distância né, eu não consigo enxergar direito, entendeu, aí escutei alguém parou um carro, ficou me chamando, eu não sabia se era eu, se era outra pessoa, como eu não conseguia ver nada, eu peguei e continuei andando, porém eu acho que era comigo, só sei que só quem tem problema de vista sabe o quanto é ruim não enxergar direito, entendeu, eu ia pra academia todo animadinho, só que aí eu desanimei, entendeu, ah, eu tentei ir pra academia porque eu tava me sentindo que eu precisava melhorar um pouco o autoestima, a saúde, só que é foda, sem enxergar ó, eu não enxergo bem gente, é muito ruim, só quem tem problema de vista, como eu falei sabe o quanto é ruim não enxergar direito, entendeu, ainda logo quando alguém chama a gente, pior coisa, quando alguém de longe chama a gente, a gente não sabe se tá chamando a gente, ou se tá chamando outra pessoa, a gente é igual um bocó na rua, é comigo, é comigo, às vezes você vai até lá na pessoa e não é com você, isso é muito chato, então desisti de fazer academia por enquanto, eu vou esperar mais um tempo, tá pessoal?